Olá, meus amigos, minhas amigas, se você está gostando desse canal do Clube do Jair do Tacho, por favor, se inscreva, deixa aqui o seu like, deixa aqui o negócio, entra no canal nosso, vai fazer parte desse canal. Bom, eu vou contar uma historinha de um menino lá do interior, que ele era crente de uma igreja lá no interior, e lá no interior, nos anos 60, por aí, surgiu aquela tarde de televisão, a televisão preta e branca ainda, né? Acontece que esse menino começou a ir na casa de um vizinho dele e assistir televisão, e o pastor da igreja dele ficou sabendo, foi de uma bronca, menino, essa coisa aí é do diabo, essa coisa é do diabo, cuidar do menino, essa coisa aí é do diabo. Ele ia no culto e o pastor dizia, gente, tem uma série de televisão aí, que o negócio é um troço, aparece as caras das pessoas, aparece as feições das pessoas, isso é coisa do diabo, coisa do diabo. Bom, vai passar de um tempo, esse menino, esse rapazinho, foi passear na cidade, na casa dos parentes dele, quando chegou lá na cidade, naquele tempo também inventaram um negócio chamado micro-ondas, micro-ondas, mas os primeiros que foram fabricados pareciam uma televisão. Aí, quando chegou na casa do tio dele, que era meio ricaço, morar na cidade grande, quando ele se deparou com aquele negócio assim, na cozinha, ele tinha aquela parada, e disse, o que é isso? O pessoal falou, o que é que você está assustado, menino? Ele está assustado com esse negócio, esse negócio é do diabo, esse negócio é do diabo. Aí o tio dele falou, não, o que é isso, o que é isso? Que coisa é do diabo, você não conhece isso aí? Não, o meu portão falou que isso é coisa do diabo. Como aquele trem era muito parecido com a televisão, mas era um micro-ondas. Aí o tio dele disse, filho, que aí eu vou te explicar para você, pensa bem, pensa bem, esse troço tem um troço de pão, que vê, presta atenção, presta atenção, eu coloco o café lá dentro, eu coloco o café lá dentro, e esse aparelho, ele é capaz de esquentar o café, se esquentar aqui, você imagina isso? Aí o tio dele falou, coi, isso é coisa do cabelo, você está louco? Eu nunca vi isso, isso é coisa do cabelo, você está louco? E aí E aí E aí E aí Obrigado.